O nível do Rio Doce atingiu a cota de inundação na manhã desta sexta-feira em Governador Valadares. De acordo com o comunicado divulgado pela administração municipal, a tendência é que ao longo do dia a cota chegue a 2,40 metros. Roberto Tomás conversou com o coordenador técnico da Defesa Civil e traz os detalhes pra gente aqui. Boa tarde, Tomás! Oi, Nico. Boa tarde pra você e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico Médici, o Rio ontem chegou a 1,84, mas ele veio ganhando em volume porque hoje pela manhã já se, na régua do SAI, mediu 2,21. Pra ter outras informações, eu vou conversar agora com o Marlon Cupertino, que é coordenador da Defesa Civil. Ô Marlon, tem previsão mesmo de uma cheia? Bom, devido ao grande volume de chuvas que tem caído sobre toda a extensão da bacia do Rio Doce a montanha de Valadares, nós estamos recebendo hoje esse volume maior e a tendência é que até a tarde de hoje chegue a 2,40 metros pela régua do SAI. 2,40 metros já atinge algumas ruas? Nós temos sim, já refluxo, com a medida de agora, 2,20, já temos refluxo em alguns bairros mais ribeirinhos, que é o caso do São Tarcísio, Nova Santa Rita e Baixo do Quiabo no Santa Rita. Agora, pra gente ter uma ideia, Nico e pessoal de casa, as pessoas que sempre, né, ficam nas redes sociais e também ajudam, logicamente, a monitorar, ligando também pra Defesa Civil, 2,41 é a previsão de mais ou menos o Rio chegar hoje à tarde. Agora, por que disso? O porquê são as chuvas também na bacia hidrográfica do Rio Doce? Justo. As chuvas que têm caído mais avolumadas desde o final do ano passado, já são volumes mais históricos, acima do histórico, já pra nossa região e regiões da bacia do Rio Doce, têm influenciado bastante nesse acréscimo volumoso dessas águas. Ô Marlon, a gente sempre tem olhado também a meteorologia, né, pra poder saber. Como é que tá essa situação? Vocês estão monitorando também? Tá chovendo muito lá na cabeceira? Sim, a previsão é que continuem essas chuvas mais volumosas ainda na primeira e segunda quinzena de fevereiro. Agora, as pessoas que estão em casa, já devem se precaver de alguma forma ou ainda pode esperar um pouco mais? Olha, nós sempre aconselhamos as pessoas ribeirinhas, que moram mais próximo ao Rio, principalmente as que já conhecem que as áreas são alagadas, a estarem precavidas de tomarem as providências primárias com relação a isso. não ser pego de surpresa. Quem tiver alguma dúvida, pode ligar pra Defensivo. Nós estamos à disposição no 199 e também já colocamos à disposição da população que em caso dessa cheia ou um volume maior de águas tiver pra chegar, nós estaremos avisando através da mídia, através do 199, pode estar ligando pra nós, e através de carro de som. No sábado também vocês vão soltar mais um boletim, né? O boletim são diários e ele também é de duas em duas horas. No sábado sai mais uma previsão? Nós temos uma previsão mais certeira hoje à tarde, hoje à noite, amanhã nós também, da parte da manhã, já teremos um novo boletim. E já colocando também pra população que nós já estamos com o plantão, 24 horas, 199, pra atender a população. Joia Marlon, obrigado, bom trabalho pra vocês, Defesa Civil. Tá aí então, Nico, a gente sempre orienta a população a fazer o monitoramento e também a consulta em sites oficiais e também através dos veículos de comunicações, os veículos sérios, igual a TV Leste. Nico? Isso aí, Tomás. Defendeu a gente aí, é a pioneira, né?